Mostra habilidade só você que tem De me dar sentadão, desce com botão Mãozinha no chão, decepciona não Vou te mostrar a pegada que o arizinho tem Espirro lança, cachorra da bairro Tem que me prender, tem que ser do que Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém que me desliga o que eu vou Tudo de amor Eu dou uma, dou duas, dou três, dou quatro Porradeiro não mexer Caralho, moleque tá Caralho, moleque tá Mara pra ela, caralho Por você eu bebo um mar de canudinho Atravesso o polo norte de Jardim Entro descalço no vulcão em erupição Fala tudo que eu sinto, será que acredita? Dizer que te escolhi pra ficar na minha vida Me diz que eu sou mulher, você tem que ser a que sou linda Eu vou convocar novinha bem assim Pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho Só tu se envolver Que o que o clima tá gostosinho O que o clima tá gostosinho O que o clima tá gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Que novinha com a muna e joelha Devagarinho, devagarinho, devagarinho Um mar de canudinho Atravesso o polo norte de Jardim Entro descalço no vulcão em erupição Isso é pique de verão, é rederva, manda pra tu Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro, toma tapa Esqueci o minho, é só medo de te perder Não sou possessivo, eu só protejo meu bebê Dá um descontinho, eu sou viciado em você Não sou possessivo, eu só protejo meu bebê Lovinho do pai, gosta de mais Lovinho do pai, ai, 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 ai Lovinho do pai, eu amo demais Mostra habilidade, só você que tem De me dar sentadão Desce com o botão Mãozinha no chão Decepciona, não Vou te mostrar a pegada que o Arizinho tem Ô menina danadinha, eu vou te deixar forte Vem jogar por cima, vem fazendo plock, 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 plock Plock, 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 plock Jete, vai e manda o pai, só tem que ir lá na casa É o bebê do sede, no hotel de casa Proveio do sede, no hotel de casa Se ela é o meu, ela é o meu, ela é o meu Não vai morar E se fala tudo que eu sei, não será que acredita Dizer que se escolhi pra ficar na minha vida Me diz que eu sou mulher, você tem cisqueira que tô linda Até eu diria Que eu sei, não, 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 não Se a gente não achou, não, 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 não Você deixa eu, vou te dar uma batada Fima, filma, senta e costa Tu fica de quarto, não bota, bota Papo reto, menino, eu vou te fazer uma provoca Papo reto, caiu no meu papo reto E elas pediu pra botar, 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 botar Botei, elas pediam pra botar, 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 botar Esse é o DJ GV de Campos, é o brabo da putaria Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só na minha cama, quer no pessoal Falei de renda, botar, não é macaco Quero de novo, quer de novo, só na minha cama, quer no pessoal Tá de novo O paciente, vem te dar É o meu cara que pode proporcionar A cela vem pra ganhar Luiz O presidente da Palmeio, mas pesadinho Aqui na Califórnia